Será que vale a pena assistir Alerta Vermelho? O novo lançamento da Netflix com The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Pra mim, existem duas maneiras pra você encarar esse filme. A primeira delas é você analisar que você está diante do filme mais caro da história da Netflix, que custou cerca de 200 milhões de dólares. Só que, no entanto, os efeitos especiais estão horríveis, principalmente pra cena da tourada na Espanha e pra uma cena na Argentina, onde os cenários estão extremamente artificiais. Com cenas de ação bem medianas pra ruim, em que momento algum parecem cenas de um blockbuster. Um filme onde o trio de protagonistas está completamente no piloto automático, fazendo versões menos carismáticas e mais preguiçosas de personagens que eles já fizeram em outros filmes. E um roteiro que é tão genérico que parece que foi feito por um robô de um algoritmo. E eu não tô falando isso no sentido de ''Ai, eu estava esperando o roteiro de um filme francês, preto e branco''. Eu tô falando que o roteiro desse filme é genérico demais até mesmo pros padrões de um filme comercial, com um monte de reviravoltas que ficam se repetindo toda hora até perderem a graça. Com exceção do plot twist final, que realmente foi bacana e acabou salvando parte do filme, mas esse vai ser o assunto do meu próximo vídeo. Ou você pode analisar esse filme como um filme leve, bobo, sem grandes pretensões, e que ao tempo todo ri de si mesmo. E que só tá aí pra você ter o que fazer quando começar a passar Domingão do Hulk, o jogo da seleção brasileira na TV. Então, vamos lá.